Vamos observar aqui os resultados da CIA Brasileira de Distribuição, referência a 30 de nove de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 2,8% de 4,371.000 para 4,494.000, ganha de 123.000. Lucro bruto subiu 7,1%, resultado operacional aqui caiu 93,5% e o prejuízo do período reduziu 76% de menos 1.295.000 para menos 311.000. Margem bruta subiu 1,12 pp de 26,56% para 27,68%, margem operacional reduziu 17,10 pp e a margem líquida melhorou 22,71 pp de menos 29,63% para menos 6,92%. De positivo, aí temos ganho de receita e redução no prejuízo, embora um prejuízo bem expressivo ainda. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, receita ganhou 0,1%, resultado bruto menos 1,7%, resultado operacional aqui uma variação levemente positiva e o prejuízo reduziu 6,3%. Margem bruta recuou 0,50 pp, margem operacional está empatada e a margem líquida uma variação levemente positiva, passou de menos 7,40% para menos 6,92%, 0,48 pp aí positivo. Então, ganho de receita aí, leve ganho de receita, mas está um pouco complicada a situação ainda, né? Vamos ver detalhes aqui, na DRE resumida, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 2,8% e os custos aumentaram um pouquinho também, 1,2% a mais. Com isso, fechou o lucro bruto 7,1% maior, de 1,161,000 para 1,244,000. As despesas receitas operacionais aqui aumentaram bastante, 3T24, 228% a mais, de menos 363,000 para menos 1,192,000. E, como isso, fechou o resultado operacional, 93,5% menor. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram bastante aqui no 3T24, um aumento de 84%, de menos 169,000 para menos 311,000. Fechou, então, o resultado antes dos tributos sobre o lucro no vermelho aqui, 3T24. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas 3T23, 804,000 para menos 252,000, 3T24. Com as operações descontinuadas, fechou 3T23 com prejuízo de menos 1,286,000 para menos 310,000 no 3T24. Atribui aos sócios, menos 1,295,000 para menos 311,000, então, estamos vendo um progresso aqui, né? Redução no prejuízo com o resultado aqui mais favorável nas operações descontinuadas. Então, tem muito chão pela frente ainda assim, né? Mesmo com certo progresso aí, tem muito trabalho pela frente. Vamos ver aqui alguns indicadores, lucro por ação, últimos 12 meses, no caso, um prejuízo aqui. Menos 3,28 reais, valor da ação utilizado para os cálculos, 3,10 reais e o PL está negativo, menos 0,95 em função dos prejuízos. E o PSR 0,08, um PSR bem baixinho aí, PSR baixo, pode indicar que o mercado esteja havendo alguma desvantagem na ação. E o PVP está em 0,38, a ação está com desconto de 62,3%, estamos pagando 3,10 por uma ação que vale 8,21 de acordo com o valor patrimonial por ação. O PVP aqui é 0,38, abaixo de 1 indica desconto, está bem abaixo de 1 aqui. E o retorno sobre o patrimônio líquido, negativo, menos 39,9% em função aqui do prejuízo últimos 12 meses. Valor de mercado, 1,519 mil com dividendos 0% últimos 12 meses e um prejuízo acumulado, menos 1,303 mil. A alavancagem considerando uma dívida líquida de 2,012 mil com resultado operacional últimos 12 meses, 15 mil, está bem elevado aqui, 134,1 vezes. Então a gente vê aqui um resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras bem elevadas aí, consumindo bastante aí, especialmente aqui no 3T24 do resultado operacional, que foi bem baixo na verdade, né, mas aumentou aqui em relação ao 3T23, aí as despesas financeiras, 84% aí, maiores. E pelo patrimônio líquido está em 50%, considerando dívida líquida de 2,012 mil com um patrimônio líquido de 4,026 mil. Vamos ver o gráfico aqui no começo de 2024, com as ações lá em 3,08 reais, elas vêm perdendo 17%. 17,87, 18% aí arredondando aqui em 2024 e observando aqui nos últimos 12 meses, elas vêm perdendo 8,50%, estava lá em 3,41 reais e agora está aqui nos 3,12. Vamos observar mais alguns números do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 20,3% de 4,371 mil para 5,257 mil. E o prejuízo reduziu 76,6% de menos 1,295 mil para menos 303 mil. Aqui no 1T24, a receita recuou 12,8% para 4,586 mil e o prejuízo aumentou para menos 660 mil. No 2T24, a receita recuou 2,1% para 4,489 mil e o prejuízo aqui reduziu menos 49,7% para menos 332 mil. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24 na base sequencial trimestral. Vamos ver o acumulado aqui. Últimos 9 meses, de janeiro até 30, de setembro de 2023, aqui em 2024, a receita vem ganhando 5,1% de 12,909 mil para 13,569 mil. E o prejuízo reduzindo aqui, menos 33,8% de menos 1,968 mil para menos 1,303 mil. Então, de certa forma, aí um progresso, né? Redução no prejuízo e o ganho da receita aí. Vamos ver os últimos 12 meses aqui também no acumulado. Comparando aí contra o ano completo 2023, observamos que a receita vem acumulando alta de 3,6%, 18,166 mil para 18,826 mil. E o prejuízo reduzindo também aqui, menos 29,3% de menos 2,271 mil para menos 1,606 mil. Está bem negativo ainda, mas estamos observando aí alguns progressos e olho aqui também no prejuízo acumulado. Mas, de certa forma aí, há um certo progresso, mas tem muito trabalho pela frente, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.